Toda segunda-feira acontece no plenário da Câmara a reunião dos vereadores para discutir e votar projetos e indicações referentes à comunidade. Através do vereador Felipe Cardoso Cariello, foi solicitado que seja montado uma CEI, Comissão Especial de Investigação para averiguar as obras paralisadas da UPA, Unidade Básica de Saúde do bairro Bela Vista 2. Nós fizemos um requerimento para a Prefeitura solicitando informação sobre todas as obras que foram iniciadas nas administrações passadas e não foram concluídas. E a UBS, Unidade Básica de Saúde do Bela Vista 2, é uma delas. Estava previsto para essa obra R$ 1,071 mil e já foi gasto R$ 321 mil. E nós temos ali somente a estrutura metálica e a cobertura em volta. E nós verificamos em loco, quando a gente foi visitar a UBS, que o segundo piso, o piso do segundo andar, já está danificado, já está perdido, que toda a cobertura em volta de um material que está se desmanchando, inclusive a gente trouxe aqui na reunião da Câmara, conseguiu até rasgar com a mão esse material. E aí a gente não sabe se foi a ação do tempo que deteriorou esse material ou se o material é de ruim qualidade. Fato é que, seja por causa da ação do tempo, as pessoas que fizeram com que essa obra fosse paralisada e não concluída, elas têm que ser responsabilizadas. E se foi um material de péssima qualidade, quem colocou esse material também tem que ser responsabilizado. Entre outras coisas, investigar tudo relativo a essa UBS, que é a principal função, uma das principais funções do vereador, além de legislar, é a de fiscalizar. Para a Associação Esporte na Veia, a SEV, o vereador pretende buscar parcerias com deputados em Belo Horizonte para aquisição de materiais usados em competições. Eu estou indo para Belo Horizonte conversar com os nossos deputados, estaduais e federais. Já temos reivindicações de várias entidades que passam por uma dificuldade muito grande com a falta de apoio do município. E vamos levar também, já pedi para o presidente da associação passar uma lista de materiais para a gente, que eles precisam, e vamos tentar conseguir. Não sei se vamos conseguir tudo, mas vamos pedir, eu tenho certeza que alguma coisa boa a gente traz. José Joaquim Silvos é pequeno, no seu pronunciamento diz que não consegue entender por qual motivo a administração não conclui as obras de expansão do cemitério local. Isso aí já virou novela também, Guazei as Quadras, esse muro de cemitério já virou novela, né? A prefeitura já comprou a área, permutou a área, desde a gestão passada, é só desmanchar os muros e aumentar o cemitério. O povo está cobrando a gente, que lá acabou mesmo, você vê que não tem mais lote para ser vendido. E muita gente procura, eu e outros vereadores aí, cobrando quando que vamos para o cemitério, e até hoje nada. Então a gente tem que cobrar, e vamos cobrar até ver quando que o prefeito resolve mudar lá e aumentar essa área. Do vereador João Paulo de Castro, projeto de lei aprovado que estabelece o Dia Municipal do Doce. Exatamente, o Doce de Carmo do Rio Claro é uma das nossas referências. Todos os carmitanos que saem daqui recebem pedidos, e nós temos que prestigiar o que é nosso. Essa foi uma ideia do Contour, para desenvolver uma atividade no Dia do Doce, fazer com que isso seja cada vez mais conhecido e fortalecer a nossa economia local. A vereadora Ângela Vitor fez uma indicação que será enviada à Prefeitura, onde pede a possibilidade do Departamento de Saúde disponibilizar um ginecologista para atender as mulheres residentes na zona rural.